Olá, pessoal! É um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Nair Siqueira, eu sou compositor e terapeuta musical. Eu estou aqui para falar para vocês de respiração. A respiração é a atividade mais importante do ser humano. Com ela, nós vamos diminuir a tensão e a ansiedade. Vamos aumentar a nossa imunidade. Vamos respirar superimportante nos dias atuais. Um forte abraço! Tchau!